O vereador Amaro Cipriano Maguari falou sobre as obras de recuperação da BR-101. E foi prometido pelo secretário das cidades que no início de setembro começava a recuperação da BR. Então promessa feita, está sendo cumprida a promessa e a gente agradece. A gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta na BR-101, nesse trecho de Abreu Lima ao Cabo, Pontezinha, Prazeres. E também tem esses bairros que estão dentro desse contexto da BR-101, que é o Detran, Guabiraba, o bairro da Caxangá, Engenho do Meio, situação muito grave ali perto daquele viaduto da Caxangá, agora já está recapiado aquele trecho. Então a gente está fazendo hospital das clínicas, muito bem que a senhora se lembrou. E a gente sabe que a notícia, quando é boa, a gente tem que divulgar também. A gente criticou, reivindicou, falou muito aqui da BR-101. Inclusive, na época, eu estive em contato pessoalmente com o André de Paula, quando ele estava aqui na secretaria, ele dizia que o ex-governador Eduardo Campos havia conseguido 250 milhões e o dinheiro se encontrava em caixa e esperava só a nova empresa para licitar e começar a recuperação da BR. Então a BR está sendo recuperada e é importante para toda a sociedade de residência. E aí E aí